Luiz Inácio Lula da Silva acabou de ser surpreendido pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Então, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, durante um comício no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 8, fazendo alusão às manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu no 7 de setembro, disse que aparecia uma reunião da Kuklus Klan, que era um grupo supremacista branco dos Estados Unidos. Então, pessoal, neste sábado 10, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para criticar essa declaração do descondenado. O parlamentar afirmou que irá processar o petista, abre aspas, informe que eu vou processar Lula por racismo calúnia ao ter comparado os brasileiros que se manifestaram nos 200 anos da independência com racista da Kuklus Klan. Isso associado à militância esquerdista que pede fogo nos racistas, são a senha para a violência. Não ficará impune, escreveu o deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter. Então, pessoal, bora pegar pesado em cima desse cachaceiro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.